Maurício, meu nome é Patrick Costa, né? Na verdade, Clayson Patrick Costa Pinheiro, oupla, Patrick Costa. Sou um filho adotivo de Apuí. Hoje tenho 27 anos, cheguei aqui em 2001. Viemos do estado do Maranhão buscar uma vida melhor, melhor qualidade de vida. Estamos aí há mais de 23 anos. Os seus pais moram aqui nessa região? Então, Maurício, hoje eu moro com a minha mãe. Meu pai faleceu, eu era uma criança ainda. A gente veio para o Apuí e aqui a minha mãe conheceu o meu padrasto, que é o Capim. E até hoje estamos morando junto aí. O cara nota mil aí, me ensinou muita coisa. E temos uma família aí morando junto aí há mais de 10 anos. Então, Maurício, é o que eu posso te falar. A gente vem estudado sobre política e vendo a deficiência em algumas partes, como os conselhos municipais, que hoje de no Apuí praticamente estão extintos, né? E agem como fiscais do povo. E por lei tem obrigação alguns conselhos, igual o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social, entre outros. Vamos lutar para que isso aconteça entre outros projetos que temos no nosso plano de trabalho. Patrícia, pré-candidato a vereador pelo município de Apuí, por qual partido? Quem é o seu pré-candidato a vereador? Então, Maurício, hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo PL, de direita. E estamos aí com o nosso pré-candidato a prefeito, o doutor Paulo César Matz, o cara 100%, o cara nota 10 aí, que vem e abriu as portas, né? E estamos aí para somar e buscar melhorias para o nosso município. Como é fazer parte do Partido Liberal, o Partido Bolsonaro? Então, Maurício, o que eu posso te falar, cara, é uma gratificação enorme. Tem muitos amigos meus que comentam que tem tudo para dar certo. É o partido certo, né? O partido de direita que defende os princípios cristãos, defende a família, liberdade de expressão. É um partido conservador. Então, se Deus abençoar, a gente consegue chegar lá. Sobre os conselhos municipais, voltando um pouquinho aqui, quais são as lógicas desses conselhos municipais? Em que liga isso contribui para a população? Então, Maurício, os conselhos municipais agem de uma forma de fiscalizar, agem na parte de deliberação e agem na consultoria. Então, assim, hoje nós precisamos fiscalizar todo o dinheiro que vem para o nosso município e depois, e a partir daí, falar em projeto. Porque, às vezes, a gente fala muito em projeto e esquece que, para a gente realizar os nossos projetos, a gente precisa saber de que forma o dinheiro vem e está sendo aplicado. Padre, qual você tem quantos anos do projeto? Hoje, Maurício, eu tenho 27 anos, cara, é só um jovem, né? A gente levanta a bandeira dos jovens aí. Eu vou falar de um outro projeto, que é o projeto Bom Menino, e, de alguma forma, outras pessoas tentaram usar esse projeto e não conseguiram, porque é um projeto dele, e ele me deu permissão de dar continuidade. Se conseguirmos chegar, se Deus abençoar, dar continuidade para a juventude e para ensinar. Por que é que é o projeto Bom Menino? Maurício, esse projeto, ele age com a juventude fora da escola. Não é fazendo conta de matemática e nem de português. É ensinando sobre o trânsito, sobre... Tanto quero abrir espaço para falar sobre... Recente, a gente teve vários acidentes envolvendo jovens. É ensinar a molecada sobre o meio ambiente, sobre agricultura, sobre esporte, né? Aprender a tocar instrumentos e, entre outras coisas, que podem ajudar a juventude a seguir um caminho melhor aí. O que levou o Patricum? O que o Patricum quer ser... Então, Maurício, eu vejo o Apuí como uma cidade promissora, a cidade de oportunidades, onde todos nós podemos crescer juntos com a cidade. E, visando isso, eu aceitei o desafio de me pré-candidatar a vereador por Apuí. Patrick, na sua opinião, o que essa galera precisa para melhorar aí e colocar a praticar mais esporte? Maurício, eu vejo assim, hoje os nossos políticos, eles não têm aquela visão com mais atenção para essa rapaziada aí. Eu acredito que deveria valorizar mais os campeonatos, né? Incentivar mais essa turma aí no esporte. Em questão de premiação, né? Sobre os campeonatos ter mais frequência do que vem acontecendo aí. E ajudar, incentivar essa turma aí que... Eu acredito que vai melhorar muito a qualidade de vida desse pessoal aí. Ô, o Patricum, como é que tá? O Patricum é solteiro, é casado? O Patricum já mora muito tempo aqui no Brasil. Então, Maurício, o que eu posso te falar, cara? Hoje eu tô namorando já há um ano e seis meses, né? E conheci uma pessoa, cara, que Deus me abençoou, colocou uma mulher maravilhosa na minha vida, né? E hoje somos apenas namorados e tô na catequese pra gente poder dar seguimento, né? Nós vai casar. Ela me falou que o sonho dela era casar na igreja e... Partindo dela, um sonho também se tornou meu sonho. Então, estamos aí há um ano e seis meses e... Se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Maurício, graças a Deus, cara, a minha família me apoia. A família da minha namorada me apoia. Os meus amigos, né? Tipo assim, eu conheço bastante gente... A gente estudou junto e tal. A maioria desse pessoal me apoia. E é gratificante saber que pessoas que estão ali comigo me incentivam, né? E hoje a política é muito associada à corrupção. E o que é que acontece? A política são lugares de pessoas boas e honestas, aonde possam representar o povo e levar melhorias para cada comunidade. O que, na sua opinião, a opinião mais precisa de esse momento? Maurício, o apoio, cara, precisa, no meu ponto de vista, melhorar saúde, educação, valorizar nossos jovens, né? Tem tanto talento aí no futebol, no futsal, pode ser valorizado. Estradas e vicinais, tem que... Eu acho que a gente tem que trabalhar aí os quatro anos para manter todo esse pessoal aí... As escolas, né? Nosso setor rurais aí estão... Então, tem muitos pontos que precisam ser melhorados. O apoio vem avançando, mas poderia estar lá na frente. Muito bem, Patrick. Obrigado pela entrevista aqui no nosso podcast. Obrigado por abrir aí as portas para que as pessoas conheçam a vida, conheçam os pensamentos, como pensam e como agirar aí como pré-candidato e como candidato no futuro e até mesmo como vereador no futuro. O Patrício Costa, nosso pré-candidato e vereador. Você está no PL, né? PL, Partido Liberal. Partido do Bolsonaro. Muito bem. Obrigado, Patrício. Maurício, eu que te agradeço pela oportunidade, cara. E você é um irmão e estamos aí. Tudo que puder a gente fazer para contribuir aí, nós vamos correr atrás. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Deus, Pátria, Família e Liberdade.